Guys, de tempo em tempo a móvel costuma lançar novos modelos de facas, né? Não novas skins, novos modelos. Só a diferença de um modelo de faca e uma skin de faca. Modelo de faca é tipo... Karambit, M9, Laneta, Winterfly, Skin, Adopler, Tiger Tooth, Ghost Coat, enfim. As facas mais recentes que chegaram no CSGO são a Nomad, a Skeleton, a Survival e a Paracord. Essas facas chegaram em 2019, na Operação Teia Fragmentada. Ó, mais precisamente, data exata pra vocês. 19 de novembro de 2019, essas facas chegaram a um game e elas não existem para todas as skins. Então, essas facas ainda não existem em Doppler, Gamma Doppler, Marble Fade, Tiger Tooth, enfim. Elas têm pra aquela primeira coleção de skins de facas do jogo, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre. Então, tem Fade, Crimson Web, Aquecimento de Aço, Slough, Stand, Blue Steel, enfim. Essas skins mais básicas. Como eu disse, tem Aquecimento de Aço, tem Casey Hartnett. Logo, tem Blue Jam. E, rapaziada, mesmo ela sendo lançada em 2019, uma dessas facas só teve a primeira Blue Jam Top 1, ou seja, a maior Blue Jam possível, dropada agora, depois de quase 3 anos. Então, vamos lá. Skeleton, por exemplo, a melhor Blue Jam possível que tem é a 403. E já temos, no mundo, 5 Skeletons 403 dropadas. É uma skin extremamente rara, que vai de 60 a 100 mil dólares. Juro, é surreal. O pessoal gosta muito. A Paracord já teve uma dropada, uma 403, que também é a maior paterne. Uma Factory New, inclusive, tá no perfil desse chinês, o Andy. Eu, inclusive, tenho ele adicionado. A Nomad, todo mundo sabe, né? Tem aquela Nomad de diamante, que eu fiz um vídeo falando sobre quando nem tinha dropado ainda. Essa não é a paterne 403, o menor paterne Blue Jam pra Nomad. É o 577. Já foram dropados 4 no mundo. Essa faca vale aí em torno de 50 mil dólares. Temos 3 Minimoware e uma Field Tested. É a faca que hypou aí, principalmente, por conta do Simple. Um pouco antes da Operação Teia Fragmentada, tivemos a CS20 Case, que trouxe a Classic. Melhor paterne de Classic Blue Jam também. Temos duas dropadas, também 403. Uma faca top, cara. Top, top, top. Só que, seguinte, tem uma faquinha que estávamos esperando até agora um drop da melhor Blue Jam possível. E só agora, em 2022, aconteceu. Tô falando da Survival. É uma faca que tem uma parada muito top e uma parada muito zoada, na minha opinião. Essa é a faca já com o melhor Blue Jam possível. Também 403. Mano, top, cara. Top, top, top. E eu acho da hora dessa faca o que eu acho zoado. Primeiro, a faca em si eu não gosto. A faca em si eu acho... Sei lá, não curto o formato dela não, mano. De verdade, eu não gosto do desenho dela. A animação de saque principal eu também não gosto. É igual a da Ursus. Acho que é igual a da Paracord também. Ela tem essa animação secreta de inspecionar. Nada demais. Não vejo graça. Só que, mano, ela tem uma animação de saque. Uma animação de saque secreta. Que é a mais bonita do jogo. Eu acho que não tem nenhuma outra faca com uma animação secreta de saque mais bonita do que a Survival. Juro. Que eu vou mostrar agora pra vocês. Cara, é muito louco, mano. É muito louco. Joga pra cima fazendo uma pirueta. Bicho piruleta! Só que assim, não é uma animação tão fácil de ser feita. Mano, se fosse a animação principal da faca, cara, saque, ia valer muito mais. Tá ligado? Porque o formato da faca, nesse caso, pouco importa, mano. Olha esse saque, velho. Tá maluco? Enfim. Esse é o maior pattern. Esse é o maior bloodin possível pra essa faca. 403. Ou seja, com mais azul no Playside. E uma foi dropada. Finalmente. A faca lançou em 2019. Só agora tivemos o primeiro drop. Em uma 403. Infelizmente, uma Alba Warn. Não é uma Fact to New, Minimal Warn, Info de Tested. Quem trocou foi um chinês. É os caras lá. Meu Deus. Colocionador de Xangai. Ele abriu várias e várias caixas. Ganhou aqui, ó. Mano, essa é a faquinha, ó. Muito louca, mano. Muito, muito louca. Ela tem uma falha ali embaixo. Muito semelhante à Cabo Lujan. A AK que eu tenho. Na real, é exatamente a mesma falha, cara. Exatamente a mesma falha. Scar Park. Preço dessa skin. Assim, mínimo, mano, mínimo por ser a única no mundo, 20 mil dólares. Pode subir. É que essa faca não é tão adorada quanto a Noma de Skeleton. Por isso que, enfim, não será tão cara quanto elas. Mas aconteceu, mano. Aconteceu. Esse é o mundo das skins. Ele é bizarro, cara. Ele é bizarro. CSGO.net. O melhor site para você ganhar de cima de CSGO do Caixas. Nesse mês, utilize o cupom RECEBA. Sorteio desse mês para utilizar o cupom RECEBA. Além de itens limitáveis do Fallen, como Fire Serpent, Butterfly e Crimson Web. É a luvinha do lado. Tem várias outras luvas. Não de pedreiro, mas várias outras luvas. Então, utilize o cupom RECEBA e preenche o formulário que está na descrição. É, cachorro, mas eu já tinha utilizado o Emerald e o Pandora. Eu não vou mais poder participar. Cara, tudo bem. Se você utilizou o Emerald ou o Pandora, pode participar também do sorteio. Mas, a partir dessa data, só entra no sorteio que é utilizar o cupom RECEBA. Luva de pedreiro, meu mano. Não esqueça. Sim. E aí E aí E aí O que é isso?